Havia um homem que Deus amava Que se chamava Manoel Ao mandado de Deus, construiu a Arca testando a sua fé Ninguém acreditava que o dilúvio iria chegar E tudo destruir Mas como Noé, eu quero estar Preparado a navegar Preparado a navegar Preparado a navegar Navegarei até o fim Pois Deus cuida de mim No dilúvio da fé Eu quero estar Preparado a navegar Navegarei 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 Preparado a navegar Preparado a navegar Preparado a navegar Preparado a navegar